Olá, eu sou Cássio JC, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou fazer um react aqui de três músicos da Indonésia que são dois guitarristas e um violonista um é o Ayugos Fans, o outro é o Alibata e o outro é o Abbingfinger eu vou começar fazendo aqui pelo Ayugos Fans que ele é um guitarrista, um jovem guitarrista lá também da Indonésia lembre-se que eu vou deixar para vocês aqui a legenda em inglês também vai ter em português e vai ter em Indonésia é só clicar aqui e ativar as legendas para você acompanhar junto comigo esse vídeo então vamos começar assistindo o primeiro guitarrista que vai ser o Ayugos Fans eu nunca fiz nenhum react dele aqui até hoje no canal mas eu vou estar fazendo hoje hoje vai ser então o primeiro react desse guitarrista vamos lá ele usa a mesma marca de guitarra do Abbingfinger os Arpires... os Arpares... os Arpires... 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 Se inscreva no canal Não sei, pode ser que essa daí seja uma música dele, né? Eu nunca ouvi essa música, pode ser que seja uma música em posição própria dele. Eu nunca ouvi essa música. 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 Oh, Gilbert. Eu nunca ouvi essa música. 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 Se inscreva. 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 Já está fazendo uns negócios ali muito legal na guitarra. Então se você curtiu, deixa aqui para mim nos comentários. Se você tem alguma sugestão, também deixa aqui para mim nos comentários que eu vou ver, eu vou ler aqui e eu posso fazer no próximo vídeo. É isso então, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.